Dizem-nos, seja g uma função diferenciável e definida no intervalo menos 4 a 4. E depois dizem-nos, o gráfico de g encontra-se abaixo, é este gráfico aqui. E perguntam-nos, quantos pontos de inflexão tem o gráfico de g? Bem, a primeira coisa que nós temos de clarificar é o que é um ponto de inflexão. Vou sublinhar aqui, ponto de inflexão, porque esta é a ideia central neste exercício. Então, um ponto de inflexão no gráfico é um ponto onde nós passamos de concavidade virada para baixo para concavidade virada para cima no gráfico. Ou então, ao contrário, concavidade virada para cima, passamos para uma concavidade virada para baixo. Então, podemos ter duas situações. Ou temos a concavidade virada para cima e passamos para uma concavidade virada para baixo. Nesta situação, o declive, reparem, se a concavidade é virada para cima, então o declive vai ser crescente. Reparem que aqui nesta curva eu começo com tangentes com declives negativos, depois elas vão-se aproximando zero e, entretanto, ficam com declives positivos. Portanto, o declive é crescente, neste caso, e passamos para um declive que é decrescente. Ou seja, por exemplo, aqui ele aqui é positivo, depois vai ficando cada vez mais horizontal, fica aqui uma tangente com declive zero e depois as tangentes vão tendo declives negativos. Passamos para uma situação onde o declive é decrescente. Ou então, pode-se dar a situação inversa, que é nós estarmos com uma concavidade virada para baixo e passarmos para uma concavidade virada para cima. Nesta situação, nós temos um declive que é decrescente e passamos para um declive que é crescente. Muito bem, então vamos ver o que é que acontece aqui neste gráfico em concreto. Então, aqui nesta primeira parte, a concavidade está virada para baixo. Reparem que aqui a tangente tem um declive muito grande, mas depois, à medida que nós avançamos, o declive fica bem pouco, mas fica cada vez mais horizontal. Ou seja, os valores vão ficando cada vez mais pequenos. Aqui, a tangente, os declives da tangente estão a diminuir. Temos uma situação como esta, em que o declive é decrescente. Até chegarmos aqui a um certo ponto, que é talvez por aqui. Eu vou assinalar este ponto aqui, que é mais ou menos por aqui. Portanto, nós aqui temos a concavidade virada para baixo, temos uma situação em que o declive é decrescente, e, a partir deste ponto, reparem, a partir deste ponto, começamos a ter a concavidade virada para cima. Reparem nos declives aqui. Eles aqui são negativos, mas, à medida que nos aproximamos aqui do ponto zero, ficamos com declives cada vez mais horizontais. Ou seja, o valor do declive está a crescer. Até que chega aqui a um ponto em que atingimos o declive zero. E reparem que, a partir dali, ele volta a decrescer, volta a ser negativo. Portanto, aqui o declive estava a crescer, tínhamos concavidade virada para cima, e, aqui, passa a decrescer. Ou seja, temos mais um ponto em flexão. Então, aqui, vamos continuar a ter uma concavidade virada para baixo. Talvez, mais ou menos, aqui até este ponto. E, depois, a partir deste ponto, voltamos a ter concavidade virada para cima. Ou seja, voltamos a ter uma situação onde o declive é crescente. Portanto, aparentemente, temos três pontos de inflexão neste gráfico. A resposta é três.